Mãe, olha lá, vamos ver a chuva, vamos ver a chuva, olha lá, olha lá, vamos lá ver, vamos ver, olha mamãe, tá chovendo, tá chovendo, olha mamãe, olha que delícia, olha que gostoso a chuva caindo, Nossa Senhora, valha-me Deus, olha lá, olha como tá chovendo, você gosta de chuva? É bom mamãe, é chuva, sabe por que que é bom? Porque molha as plantas, refresca, olha lá, olha que lindo, você gosta? Olha lá, não tá bonito a chuva? Tá lindo, 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 lindo mesmo, é meu amor, e o que que tem aqui dentro? Foi o teste, o que que você guardou aí dentro, me mostra? Olha, é o sapatinho da Francisquinha, essa, uma meia, e o que mais que tem aí? Vamos, vamos ver o que que tem aqui? Vamos lá, vamos lá. Vê aqui, vê. Ah, não tem nada. Aqui, aqui. Você quer sair? É, eu quero sair, sair daqui. Vamos ver se você sabe abrir a porta. Mas será que tá limpo? Será? Tá, acho que tá. Vamos ver se você consegue. Olha! Olha! Ela está aí. Você tá com sono? Com sono? É. É. Você quer dormir? Quero. Já? Já. Você já cantou hoje? Cantei. O que que você cantou? Hoje? O que? De tarde. Cantou, né? É. Aquela música assim, ó. Chove chuva, chove sem parar. Meu Deus! Te emocionou? É, minha filha pra ela. Ô, meu amor. Mamãe, olha quem tá ali, olha. Hoje ela se lembrou da Ana Luísa. Pega ela. É. Deixa eu ver. É sua? Não. De quem é essa bonequinha ali? É, ela. É do gelo. É. Você gosta dela? Gosto. Dá um beijinho nela, dá. Ela é bonitinha, né, mamãe? Ela tá no T. É. Ah, mamãe, agora sabe o que que ela faz? Ela erra na porta da dona dele. É, mamãe? É. Ela é a filhinha do Cordeiro de Deus? É. E você? Por quê? Ó, você é a Cordeirinha de Deus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Ela é muito lindinha. Bota ela aí do seu lado. É, coisa linda. Aqui. Aqui. É. É a Aninha, né, mamãe? É, essa daqui já parece que é a sua. É, né? É. É isso mesmo. Olha ela como tá a hora. É, ela tá bonitinha. Ela tem dente? Não. Mostra pra mim o dentinho dela, amor. Eu mostrei. Ah, cadê? Mostra pra mim. Olha aqui. Tá com preguiça. Você tá com preguiça? Não. Tá com sono, né? Ai, gente, eu só tô conseguindo filmar de tarde. Aí ela fica assim, com essa moleza. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Né, mamãe? Aí eu tô sozinha, não tem ninguém pra me ajudar. Né? Aí eu tenho que fazer as coisas dentro de casa e depois cuidar de Francisquinha. Né, mãe? Não é, mãe? É. O que você comeu agora? Conta pros seus amigos. Banana com melado, banana amassada, não foi? É. Deixa eu ver sua unha. Tá pintada? Deixa eu ver. Olha que unha bonita. Quem pintou sua unha? Foi eu. Foi você, mamãe. A minha não tá. A minha tá feia. Nem pintei a unha. Mas da minha mãezinha eu pintei, né? É isso aí, né, meu amor? É. Tá bom. Então vamos se trocar pra gente dormir, tá bom? Tá. Vou trocar você, tá? Tá bom. Gente, não quer botar camisola. Pode dormir de roupa e tudo? Eu vou no chão. Você não vai deixar eu botar camisola, não? Não. Ô, mamãe. É essa aqui, olha. Ó. Você vai levar sua filha pra dormir com você, vai? Vai. Vai? É. Mas você vai dormir ou não vai dormir? Olha aqui, ó. Tô vendo. É? É. Vai dormir ou não vai dormir? Eu vou dormir com... Mas você vai dormir aqui com roupa e tudo? Eu posso dormir. Isso aí. Ai, 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 ai. Vamos botar uma camisola, vamos? Vamos. Não? É. Você não quer tirar essa roupa aí, não? Não. Ainda bem que não aperta, né? Aqui, olha. É. Tá arrumadinha, né? É. Tá bom. Eu vou deixar você quietinha aí um pouquinho. Depois eu tento de novo, né? Né, mãezinha? É. Tchau.